Nessa forma, eu conheci mesmo nos dá Antigamente a coisa não era assim, não Antigamente a coisa não era assim, não Antigamente a coisa não era assim, não Antigamente a coisa não era assim Hoje tá tudo mudado, tá de um jeito qualquer Ninguém respeita ninguém, você sabe como é Tá faltando é fundamento, tá faltando é dar valor Hoje não tem mais aluno, hoje só tem professor Antigamente a coisa não era assim, não Antigamente a coisa não era assim